Vamos lá, Tamorkan, aqui temos um negócio a tratar Ele flutu pelo meu Senhor de Nerkle Vamos lá, Nerkle Ele está olhando para a gente Deodric Seria tão bom ter dinheiro, não é? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A minha de gerar dinheiro já voltou, hein? Vamos fazer o seguinte Zambajin A minha de gerada com as construções aumentada O resto não importa muito Vamos efetuar o plano de Zambajin Vou aumentar a chance de disseminar E a duração em um turno A doença de Bracto A gente ganha um dinheiro aí É então Esse bichinho aí, se vocês lembram como vocês o criaram, vocês sabem porque o fogo vai ser útil Não só ele, né? Os anões do caos têm muitas surpresinhas. Inclusive, eu mandei um Discord nas animações novas que teve do Senhor e do Nervo. Não sei se vocês chegaram a ver, mas achei bem legal. O cara vomitando na lâmina e as pessoas limpando ela no ar. Como o padre Nurgle, talvez te enviou aqui para morrer ou para servir. Ezo. 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 Meteu o pé fora. Ezo. 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 Odeia homens. Alinhado. Ataque e mate o homem. Seu melhor. Faça de novo e de novo o melhor. Comenta a rede de saques. Atitude de disparar corrupção. Ou saquear. Foco de virulência. Contato próximo é apenas um dos vetores de distribuição das dádivas distribuidoras de Nervo. Quando uma cepa sofre mutação suficiente, ela pode ser igualmente contagiosa voando pelos céus. O decreto de passos da peste mais 100% de chance de disseminar a peste. E o decreto de saídas de Foster dá mais 100% de infecções adicionais para o trono. Você vai fazer essas tropas com você para a gente ficar em paz. Só para confirmar. Fico! Nossa, aí é menos de uma vez 100% do aqui. Imagine a torta das ruas dentro! O que pode ser? Muita. De... De... Debreir... 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 Cheguei Vai acontecer Bom que esse lugar é bom para defender Pela 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 O Vest saiu da coroa É Mas quem pegou a coroa? Tapa que saiu do olho. Spoiler do domingo aí, eu faço com a coroa. Confia. Ih, rapaz. F para o meu mano epidemios. Essa treta aí eu não me meto, meu objetivo é outro. Eu já peguei o Zernagrund mesmo, esses anões tem que me respeitar. Eu já peguei o Zernagrund. Eu já peguei o Zernagrund. Eu sei lá, meu vídeo vai me dar um pouco de vida. Eu já peguei o Zernagrund. 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 O que é que esse cara tem cidade ali? Há uma luz para todos! Nós não podemos... ... romper as defensoras! Ei, Tamakan! Eu te mando! Mestre da terra! Filho dos ventos! Maggot Lord! Filho dos ventos! Filho dos ventos! Comandante! Mestre dos ventos! Mestre dos ventos! Com a arma! Ele é aliado do Balthasar Geld Pode ser que brote um exército aqui, mas ele vai ter que passar com muita gente para chegar ali, viu? Além da mente e a natureza! Mestre dos ventos! Uma oferta! Em contas! Mestre dos ventos! Vem quanto-lhe! Para queira? Para queira? Para queira! Queira! Estou aliado! Se ele tentar ir pela Pináculo de Prada, ela ataca ele. Meu trabalho continua. Pesterança é tudo! Prefale o mundo! Eu sou ascendente! Volte-se! Não! Eu nunca vou perguntar! Faça o fogo! Traga o ruínio! Vamos lá! Bora de domingo! A Britânia vai chegar com 2 stacks de faluza e regras em cima do Festus. É possível! Fazer o acabamento de sectar aqui. Deve-se que state level 3, se bem que... Quanto leve super embora? Senhor de luz Tem que ter que aumentar as chances aqui, hein? A moça dá fácil. O que é que ele está vendo? Tem uma galera que fala com a marca, né? Fim da tarde, a gente está fora. Os Sniperes de J-Hort. A gente tem um pedaço. A gente tem um pedaço. A gente tem um pedaço, né? A gente tem um pedaço, né? A gente tem uma pedaço de J-Hort. Vamos lá, né? Os Sniperes de Hotline aqui Estão sambando lá pra cá Ah, aqui é o espingardeiro, perdão Mandou a cartinha deles Esse aqui são os Sniperes É Tem uns longos de Hotline Tem um general aqui Tem um general aqui Aqui é o Espartum Magas Para o Magalor Hidrha Cala! Espere! Hino! Quero subir com vocês Nascar Hazar Bakun Lá pra lá pra cá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós amamos a cidade Eles irão fugir E as drogas de descanso Não! Não! Pudrida para todos! Obliterate eles! Muita eles! Jair o Luzar! Dos e co? Vamos por isso em um vídeo. o cara fica em torno de uma espada e o meio da minha vida fica em torno de uma espada muito bom O que é o que é o que é o que é? Olha! Move! Plague and filth! Elspiro! Václos! Árises! Sigma de Más! Jardis! Tóquio! Zúlpio! Eu tô tomando o estirambasso. Eu já estou com medo Eu estou com medo de zutulando ali Eu estou com medo só que você estiver com medo eu acho que é que não estiver Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Para da Hasut Que tu salas tu I'm gonna give those lies Shandos Ripe Welcome Virulent Warfare Virulent Warfare Olha isso É uma coisa suave É uma coisa suave Vem 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 O que é isso? O Odiol! O Odiol! Nós amamos a ser! Para o Mezodoro! Snookas! O que é isso? Agora eu mostro a barrinha de força da habilidade agora, por 100% que você tinha o número. Onde? 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 Eu pedi estressa! Onde? Onde? Estou no bom! Well, I will survive! Hustle, Gronk-hustle. Gronk-hustle, Firewatch. Tomocon, expanse devastation! Tchau, tchau! Está abrindo uma bala pesada aí, velho. Cheio de dor, né? Se forcar, né? Ando! Echou, né? Echou, né? Um... Echou! Echou! Echou, né? Echou, né? Echou! Deixa eu apagar isso aí Deixa eu responder o Kuban no meu pensamento Só que a gente vai ficar esquerdo aqui A gente vai te provar o Logo Jebbs Com uma arma de calibre alto, um sofrimento de munição pronta e uma boa dose de habilidade de atirador Nenhum alvo é grande demais para ser abatido Bônus de munição com utilidades grandes para unidades de Bacamartes e Guarda Infernal e Morteiro E redução do tempo de recarga mais de 5% para o exército do herói Tá bom Vai ter qualquer coisa que tem projétil para você Que não são muitos Esse poderia ser uma boa A gente tem que pegar salteador e pegar esses caras aqui Por isso ele vai pegar as mosquinhas, principalmente a batalha de cerco Isso é caríssimo Tem que pegar uma mosquinha Caramba, por que é tão caro? O Tamar Khan não é tudo isso Cadê os 200? Cadê? 1800 Caríssimo O Tamar Khan E ai está bem Vai pega a mosquinha Ahi está bom Aquele um para o meu pai A derrota traz vida Pode jogar uma peste aqui Estou com uma rolando mas... Deixa ver o que mais eu posso fazer Ele deu uma boa A ponta de baixo também Deixa eu guardar as fixões para ver a construção militar Tem que acumular muita tropa Porque está por vir para frente Quero Axel Arathus Você vai ser fiel para a rota Você vai ser fiel para a rota Tem que acumular Tem que acumular Tem que acumular Não Você não vai alcançar ali ainda Mas o objetivo não é para lá então Não Não Eu vou ignorar isso Tem que acumular Não Vamos para cá Vai pegar esses dois primeiros Onde é que Onde é que É que Onde é que Não é que É que A gente tem que acumular Os maus são fãs! Fortificações, agora! Eu disse que é a ultima Exato, então só pegar essa ali e voltar e pegar o peneco de prata A gente aperta só o objeto Não, a gente pode voltar, tá bom? Tá, a gente vai atacar aqui por trás A gente vai ignorar esse reforço que é só um cara Eu não tô tentando dar resolução, mas não sei que tá achando de mim Pô cara, aqui eu tenho que dormir porque eu trabalho Até mais cedo O que é isso? 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 Nós somos os fãs O que é isso? Asgard Muitos e os fãs O que é isso? 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 Ah no... Ah não! O que é isso? Eu vou te dar um... 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 Cara, pelo mapa mundo vale muito. Pelo mapa mundo por si só vale muito. E isso é que fala que não tem habilidade. Na questão do DLC, realmente tem muitos debates aí. Porque tem um DLC que vale, tem um DLC que não vale. É muito caro. Vai ter que analisar tudo bem. Agora, enquanto o DLC está indo pra cá, vou dar a volta pra cá. O que é o cara que estava aqui? O que é o DLC que começou a jogar depois, que as DLC que foram lançadas, realmente demora pra comprar de todos. Mas, assim, o gulho completinho não tem igual. Mas também tem um mod muito bom. São modos de tamanho de DLC, viu? Eu acho que tem esse procuro de comprar todos. Não sei se ele está no cara. Vai ter esse aqui. Não sei se ele não tem um DLC. Você vai ter um DLC que vai poder a monkey. Você vai ter um DLC que vai ter um DLC. A gente vai ter um DLC que você vai ter um DLC. A gente vai ter um DLC que vai ter um DLC que vai ser um DLC. Eu acho que é o lavadeiro, mas o lavadeiro não rola. O guarda para nos guardar! Não, não! Não, não! Não! Não, não, não! Eu me libero, não me mando por aqui. Vem para as ruas voltadas. Não! Ah, eu acabei de estar no Sport, mas a gente estava com mais ideia, mano. Prazer, eu conheci esse canal lá. Conheceram. Parou aí. Que lindo, cara. admire brigade de Yuruss and Steven, eu acho que vamos nos quase descontar. Claro. O que é isso? SLAVE! RENAS MAZARNA CRUV! TAR! APARES! RENAS MAZARNA CRUV! MAKE BARRAS! RENAS MAZARNA CRUV! RENAS MAZARNA CRUV! RENAS MAZARNA CRUV! RENAS MAZARNA CRUV! O que é isso? Não falta o Valgrim Mais uma magia desse cara aqui Se eu conseguir explicar nele, que também é difícil Eu tenho que ter um A CIDADE NO BRASIL 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 Na verdade, tudo! Isso é muito longe! Em nome do pai, fale com seus pais! Amém. Pelo visto a galera que veio da raid, não sei se tá acordado ainda, ou tava todo mundo dormindo já. Tem 30 pessoas matando aqui, o que é maravilhoso, mas acho que o pessoal da Mimir. Como essa interface de sintomas funciona, aquela que você tava mexendo? Você tem que escolher 3 sintomas, e embaixo você escolhe ali os efeitos que conseguir aprimorar. Tipo, a contagem da doença, quantos turnos ela vai durar, e quanto tempo a galera pode ficar imune a ela depois que for infectada. Essas coisinhas. Tá, não tem problema que eu já vou voltar ali. Acabei de arrotar e espirrar, meu Deus. Meu Deus. Agora vamos acabar. Um descanso. Um descanso é um carapace, negócio. Efec. Um descanso. É, aqui a gente vai pegar esse Agora é subir e pegar de volta o Pináculo de Prata Befoul o mundo Sim, eu sinto o poder March March, march, march Puxa 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 vamos gastar minha dominância com coisa boa aqui não e não 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 e não 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A floresta dos Elfos Cara, eu cheguei no que era o Império O Império tá morto O Império tá morto Cultista... O Império do Florentino A coroa do Nemez perdida Ah, tá com as rags Eu achei que tava com o Festus A coroa do Nemez A rags deixou o Benelton Foi capaz de atender suas grandes maligas expectativas A coroa desapareceu em busca de um novo portador Embora seja impossível corroborar essas boatas A verdade é que a coroa do Nemez não está em lugar em algum As civilizações do mundo aguardam com fôlego suspense Esperando que seu mal não retorne em suas vidas Ok Ok Pag of Rot Rapture their defences Beyond my reach My Tammakan Lead you Bring them reach us Instinto Paterno Comprometido Eu irei conquistar Infame e Desposta de Guerra Em nome do Pai das Trevas ou do Pai de Todos Não importa Nerkle ascendente Para o Nerkle Quebrar o ossos alinhado Matar sozinho raramente é o suficiente para praticar o Tegucinonático Após a batalha, quando o massacre estiver concluído Tudo bem Quebrar o ossos alinhado Matar sozinho raramente é o suficiente para praticar o Tegucinonático Após a batalha, quando o massacre estiver concluído Onses não �am Tudo bem É bom Um boche Enfim Queimar Outdoor sábado Lá um Todos ... ... Acho que deve finalmente começar a ser um exército aqui. Embora ainda assim, não dá barato. Quem está valioso de merda? O maldictor. O maldictor. O maldictor. O maldictor. O maldictor. Sempre perco onde está de reposição. Vai trocando a posição dessas porra. O maldictor. O maldictor. O maldictor. O maldictor. O maldictor. O maldictor. Põ cycle. P zawsze em casa. Põ Merci. Tudo bem. 1x2% O maldictor. O maldictor. o maldictor. É isso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL